Bebê é mantido preso em banheiro durante assalto a uma residência em Anapiraca. Nós vamos agora com as informações do interior do estado, do Agreste Sertão com ele. Ângelo Farias, Portal 7 Segundos. Boa tarde, Ângelo. Alô você, Cicra Júnior. Muito boa tarde pra você, pra toda a equipe do Plantão Alagoas. Voltamos nesta terça-feira aqui no 7 Segundos com a informação de uma tentativa de homicídio por causa de uma mulher. Isso mesmo, dois menores tentaram um contra a vida do outro após uma discussão devido a uma garota. O fato aconteceu no povoado Baixa da Onça, zona rural aqui de Anapiraca. A mãe de um deles foi preciso acionar a polícia militar, fechar as portas, porque um deles, enfurecido, tentava matar o seu filho a todo custo. Os dois foram conduzidos pra central de polícia e lá foram ouvidos pelo delegado de plantão. Um precisou ser encaminhado pra unidade de emergência do Agreste porque ficou ferido após ter os dedos cortados com uma faca. Lamentável, né? O amor, em vez de unir, parece que gerou muita confusão entre esses menores aí. Olha, se queira, a violência em Anapiraca não tá fácil não. Ontem, pleno fim da tarde, uma casa foi invadida por dois bandidos no bairro Planalto, aqui na cidade. As vítimas, dois adultos e uma criança de apenas cinco meses ficaram presas dentro de um banheiro até que os bandidos fizessem o cata dentro da residência. Levaram dinheiro, pertences, objetos como joias, celulares e outras coisas mais que eles podiam levar. Só não levaram a casa, sabe por quê? Porque o vizinho tocou a campainha pra falar com o proprietário da casa. Eles acabaram fugindo, pulando o fundo, é o muro do fundo da casa e conseguiram escapar. Lamentável, mas a violência é assustadora aqui em Anapiraca. E para finalizar nossa participação, funcionários da Escola Senador Rio Palmeira, popular Premen, aqui em Anapiraca, que fica no bairro Capiatã, próximo ao centro da cidade, tiveram uma surpresa não agradável na manhã de hoje. Ao chegar ao local, encontraram salas arrombadas, aparelhos televisores furtados e lâmpadas também, acredite você. A escola passa por uma reforma desde novembro do ano passado. E o caso foi comunicado à Secretaria Estadual de Educação, onde o secretário e atual vice-governador Luciano Barbosa prometeu averiguar a situação da escola, que é uma das maiores escolas públicas estaduais aqui de Anapiraca. E é com essa informação que finalizamos nossa participação de hoje, aqui dentro do Plantão Alagoas. Segue daí, Siqueira Júnior.